Estamos chegando com o cara a cara com o BG desta semana. O nosso entrevistado é um dos maiores fenômenos da música Potiguar. O grande Fernando Luiz, o qual eu tenho a satisfação de recebê-lo. Fernando, prazer, amigo. Prazer é meu, meu amigo Bruno. Muito honrado em vir no seu programa e de maneira rapidinha, agradecendo pela sua generosidade. Nesta semana eu estava vindo do seu programa, você fez uma referência a mim, que me deu muita confiança, porque quando as pessoas, formatores de opinião, dizem sobre mim coisas que eu não sei que eu sou, pra mim é uma alegria muito grande. Rapaz, a honra é nossa. Afinal de contas, na minha adolescência, você e o grande Carlos Alexandre me marcaram. Tinha nas minhas fitas TDK, Basf, tinha Lagarotinha, tinha ainda, enfim, tinha tantos sucessos. Mas, Fernando, onde tudo começou? Você, praticamente, não teve pai. É verdade, com certeza. Sua mãe, que era parteira, teve você, separou do seu pai logo. E você, desde muito cedo, teve muita dificuldade. E como foi o início na música? É, as dificuldades que eu enfrentei por conta da ausência do pai, superei, eu não tenho nenhum trauma. Até hoje a minha identidade não tem o nome do meu pai, mas eu não administrei isso bem, porque eu tive um pai que me substituiu, que era o esposo de uma tia minha. Mas, musicalmente falando... Porque você foi morar com sua tia, né? É, ao longo da minha infância, até os 10 anos, eu morava em diversos lugares. Oro com minha tia, casada com esse que eu considero meu pai, que era motorista de caminhão. Oro com minha mãe, com minha avó. Eu sou de uma família matriarcal. Sou filho único, né? Mas, entre 52 que eu nasci e 62 que eu fui para Nova Cruz, eu morei em São José Bibu, Canguaratama e morei aqui em Natal. Quase um cigano. É, muito, viajava muito, mas foi muito bom, porque hoje a minha memória afetiva viaja por muitos lugares e foi importante para a minha formação musical, né? Agora, eu estriei em 64 no Comercial Atlético Clube Nova Cruz, cantando um bolero de Carlos Alberto. Quer dizer que foi Nova Cruz onde sua carreira musical... Primeiro passo, foi. Primeiro passo, eu assisti... E surgiu como a música? Porque eu cantava nos casamentos, aliás, nos aniversários, nas festas de dia das mães, e eu queria muito ser cantor. E eu assisti um garoto que se tornou meu amigo depois, Iraquitã de Brito, em homenagem ao Trio Iraquitã, o nome dele. Ele fez um show em Nova Cruz e eu fiquei encantado, ele cantava muito, cantou Maraguenha, fiquei impressionado. Pedi uma oportunidade ao diretor do clube e ele me botou para cantar aos 13 anos, lá no Comercial Atlético Clube. Na manhã, só o Marcaolho, começou assim a cantar. Você lembra a música? Me lembra. Lado a lado, meu amor, mas tão longe, como é grande a distância entre nós. Carlos Alberto, o rei do bolero, que depois eu vim conhecendo à noite no Rio de Janeiro, em 75, quando eu estava na Batalhada. Mas segurei, mas segurei. Vamos voltar para Nova Cruz. Vamos lá voltar. Nova Cruz, ele começou e aí se empolgou, a família incentivou. Muito, minha família... Aí eu passei a ser o garoto pródigo da música Nova Cruzense, né? E fiquei cantando na manhã, só o Marcaolho. Aí, nas férias, eu vinha para Natal, eu cantava na Sabatina da Alegria. E em 67... Sabatina da Alegria era uma. Era no Cine São Luís, apresentado por Rui Ricardo, que não é o Rui Ricardo que existe hoje, um grande amigo meu. Ele apresentava na rádio, pela Rádio Nordeste, né? E era transmitido pela Rádio Nordeste e era apresentado na rádio, no cinema São Luís no Alecrim. Aí eu vinha todos os anos. Em 67, em Nova Cruz, fiz parte de um conjunto regional do Tenente Freitas. Quando eu vim cantar e morar em Natal, em 69, eu já era conhecido no meio da galera, né? Tinha participado da Mais Bela Voz em 68, mas Nova Cruz foi o meu marco inicial. Mais Bela Voz era um concurso de que rádio? É um concurso que foi criado pela Rádio Olinda do Recife, Giliard participou, Doutora Cardoso participou, muita gente boa participou. Você na adolescência, naquela época, já conhecia Giliard e Doutora? Eu conheci Giliard e aqui, quando eu vim para Natal estudar, que fiz amizade com Carlos Alberto e através de Carlos Alberto nós nos conhecemos. Giliard ainda é pequeno, né? Nós tivemos o primeiro encontro com ele lá na Mais Bela Voz, que foi em 68, eu já morava em Nova Cruz, mas vim só participar. E a partir daí, quando eu vim morar aqui, eu tive mais um relacionamento mais próximo com ele através de Carlos Alberto. A gente cantava no... Quer dizer que você já conheceu Carlos Alberto nessa época? Carlos Alberto radialista, de sucesso, popular. Quando eu vim para Nova... É interessante. Quando eu vim de Natal, de Nova Cruz para Natal, eu em 68 fui o locutor da campanha de Dona Joanita Arruda Câmara, que ela não ganhou a eleição. A mãe de Cassiano. É, de Cassiano. Quando eu vim para cá, ela mandou uma carta para Cassiano, fazendo recomendação. Cassiano era editor da Tribuna do Morte e me indicou para Carlos Alberto. E eu fui, eu estudava do padre Miguelinho, a Rádio Cabugi era ali ao lado da Igreja São Pedro. Carlos Alberto era da Rádio Cabugi. Era da Rádio Cabugi, tinha um programa chamado Bar da Noite, aí eu vim para cá e saía da aula, 10 horas da noite, ia a pé para a Rádio Cabugi e eu lia o noticiário dentro do Bar da Noite de Carlos Alberto, que quando eu morava em Nova Cruz, eu pensava que era ao vivo de tanta coisa que ele fazia os efeitos lá. E aí, a partir daí, comecei a amizade com ele, em 69. Quer dizer, 69. Carlos Alberto radialista, da Cabugi, era um sucesso tremendo e você começou a amizade com Carlos Alberto. Perfeito. E veio para Natal, estudar. Fazer o clássico, né? Fazer o clássico. E continuou cantando aqui? Continuei porque, como eu fiquei muito conhecido na Sabatinha da Alegria, em 69, quando o André Silva, uma das mais belas vozes que eu conheci, que já está no andar de cima, foi para o Rio de Janeiro, ele fazia parte dos Apaxes. João de Orestes me chamou para fazer parte dos Apaxes. O grande João de Orestes. A partir daí foi que eu fui criado assim, o mito, a história agradável para mim, que eu sou de Nova Cruz, mas eu nasci em Natal. Por quê? Porque quando eu fui para os Apaxes, eu era conhecido, rapaz, chegou aí um menino de Nova Cruz, que canta muito, está no conjunto de João de Orestes. Aí eu substituí André Silva nos Apaxes e fiquei nos Apaxes até 73, quando eu fui para o Rio. Foi a maior escola da minha vida. Era a banda baile, né? Era a banda baile. A gente cantava samba, rock, pop, cantava em inglês, copiando as músicas. Aí eu fazia o inglês na época. Sem curso de inglês, sem nada? Sem nada mesmo. Eu vim inventar o inglês. Eu estava fazendo o show. Você escrevia em português? O inglês era isso? Eu escrevia. Eu escrevia. A Starter da Jockey, etc. Eu estava cantando no Cine Old, que era um programa de auditório. Eu lendo a música, aí alguém passou batendo na estante e eu comecei a inventar uma letra. A nova história. E pior que o programa estava sendo transmitido pela Gaburgia, cara, para o Estado todo. Passado da história. Aí você ficou nas Apaxes até 73. Até 73. Foi para o Rio? Foi para o Rio de Janeiro. Como você foi para o Rio? Quem lhe incentivou? Porque você foi para o Rio para ser músico. Fui, exatamente. Eu larguei o vestibular, desisti de faculdade. Eu sabia que o meu futuro era na música. Com 21 anos de idade. Exatamente. Eu fui para o Rio, eu queria participar do Chacrinha. Você morar onde, Ferran? Eu fui morar na casa de uma pessoa muito humilde lá de Cangoratama, que um amigo meu, Daniel Dasquinta, já morava de favor com ela. Aí eu fui para o Rio, aquela coisa que tinha de pessoa do interior. Venha para cá, você fica uns dias por aqui. Aí eu fui e meu primeiro passo foi me inscrever no programa de Mauro Montalvão, que já teve tupi, mas estava lotado. Depois me inscrevi no Chacrinha para cantar como calouro, entendeu? Você virou durante muito tempo uma referência do Chacrinha. É verdade. Você se relacionou com várias pessoas e você foi a primeira participação do Chacrinha, que foi na Tupi. Foi na Tupi. E a segunda foi na Bandeirantes, né? Foi, foi. A primeira foi na Tupi, na Urca, que foi para mim um deslumbre. Que eu chegava lá e via de perto o Renato Aragão, Francisco de Franco, que era o herói do sertão. Conheci o Chacrinha. Quando eu comecei a ganhar no Chacrinha semanalmente, na última fase, ele me chamou no camarim. Então você ganhou várias semanas, né? Eu ganhei várias semanas. Tem umas histórias interessantes. Porque era eliminatória, né? Era. O calouro de exportação era o seguinte. Era durante 12 meses. Tinha o melhor da semana, aí os quatro que concorriam o melhor do mês e os 12 finalistas ganhavam, disputavam um carro. E eu ganhei esse carro, entendeu? Você foi o melhor calouro do ano. Fui do ano, fui. Eu fico muito feliz porque... Foi aí que apareceu o Roberto Carlos na sua vida? Foi, não. Depois eu já cantava o Roberto Carlos. É, porque eu cheguei... Quando eu ganhei no Chacrinha, eu comecei a cantar na noite. Ganhei uma notoriedade local, que eu pensava que ia ser bom pra mim, mas eu quebrei a cara. Por quê? Porque quando eu cheguei na noite, com aquela empate de vencedor do Chacrinha, cantando na Boate Bolero, Copacabana, onde Alcione cantava tocando trompete pra ganhar 50 reais, ou 50 cozidos da época. Cheguei na Boate Plaza, nem consegui cantar. O senhor não era crona, né? É. Como? E tocava trompete? Tocava, tocava. Cheguei na Boate Plaza, nem consegui entrar e um cara chamado Sidney Magal já era sucesso na época, naquele local. Em 75? Em 74, cara. Aí eu fui lá na Boate Cachimbão, lá na Lapa, e um cara todo de branco imitando Maria Betânia. Negui, seu amor, é Limar Santos. Eu convivi com esse pessoal. Mas eu tive uma dificuldade que, pra mim, era ruim, porque como eu vinha com aquela coisa de calor de exportação, achando que ia ser o dono do mundo... Estava se achando muito. Meu amigo vendia o carro, que eu ganhei no Chacrinha. Me sobrevivi durante um ano com esse carro. Quando o dinheiro acabou, eu não tinha nem onde morar. Então, foi uma das grandes lições da minha vida. Ô, Fernando, a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Perfeito. Mas, assim, você não soube aproveitar as oportunidades? Não, na verdade, eu soube aproveitar, mas o mercado era muito concorrido. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, os apastes foram uma grande experiência pra mim. Entretanto, eu era um cantor popular. Eu era um cantor que já seria hoje chamado cantor de brega, de música povão. Mas nos apastes, eu cantava de tudo. E quando eu cheguei no Rio, eu, pra ser sincero, não sabia disso. Mas eu não tinha um estilo definido, entendeu? Eu cantava bolero, eu cantava samba, eu cantava... Porque você foi formado pela vida. É, pela vida. Aí me dificultou muito. Eu chegava em alguns lugares, tinha cantores excelentes, cada um no seu quadrado. Alcione, por exemplo, tinha um cara chamado Edson Leite, que cantava em inglês. E eu cantava tanto de Fernando Mendes, como de Roberto Carlos, como de... Só os consagrados. Era, mas não tinha uma cara própria. Então, eu passei dificuldade com isso. Aí, você ganhou chacrinha, ganhou grana, ganhou carro, foi pra noite. Em um ano, você perdeu tudo e voltou pra Natal. Ah, por quê? Não, eu fiquei em Natal. Eu fiquei no Rio. Por quê? Porque eu não tinha como sobreviver. Que o pessoal, rapaz, você cantava muito, mas... Eu não tinha um estilo definido, então eu não fiz o nome na noite. Nem tinha gravadora grande, nem de empresário. Não tinha nada. Aí eu fiquei um ano lá e depois... Fiquei em uma situação financeira. Quem me deu uma grande oportunidade na época foi o governador Cortes Pereira. Que ele fez um evento chamado O Encontro dos Artistas daqui, que se consagraram lá fora. E eu participei de uma caravana dele, conheci João Costa Neto do Triractam. Gravei no LP... Joãozinho. É, Encontro de Joãozinho, uma grande figura, né? Aí eu conheci Paulo Tito, Admito Fonseca. A partir daí, eu comecei a definir um estilo para eu me identificar com alguma coisa. Mesmo assim, eu gravei um compacto que só vendeu 50 cópias. Mas depois que eu voltei comigo... Foi uma grande frustração isso. Foi, ficou uma decepção. 50 cópias? Rapaz, eu fiquei cinco anos preso numa gravadora, que ela nem me liberava pra gravar pra outra e nem gravava comigo. Aí você retornou. Aí eu vim pra cá, pra Rio de Janeiro. E você disse que joga que locutor de FM. Aí eu fiquei até 78 no Rio. Aí quando eu vi que era difícil a música, eu larguei, fui ser vendedor de livro. E Carlos Alberto, em 79, me convidou pra voltar pra Natal, que me levaria para a RGE, onde ele já tinha levado Giliard e Carlos Alexandre, e que eu viesse trabalhar no jornal Folha da Manhã. Giliard já consagrado, Carlos Alexandre já consagrado. Sucesso absoluto, já disputando o programa de televisão. É, sucesso absoluto, cara. Absoluto. Sucesso com as Alexandre é uma honra pra mim saber que eles eram daqui. Apesar de eu ter uma frustração de ser veterano com relação a ambos, né? Mas não tinha conseguido nada. Mas eu me conformei. Quando eu voltei pra Natal, aí sim, Carlos Alberto me fez esse convite, né? E eu recomecei. Aí eu descobri o meu estilo, que é cantar pro povão. Comecei a cantar nos círculos, gravei um compacto pela Odeon, que já vendeu 1.600 discos, com a ajuda do então deputado Oswaldo Garcia. Aí foi quando eu voltei pra o rádio. E como eu tinha grande audiência, com aquele compactozinho, eu sobrevivia da música fazendo show nos círculos, nos clubes pequenos. No final de semana. No final de semana. Era a geração colorida. Alô, meu amigo, Zé Palito em Toros, estou aí, estarei no seu círculo aí nesse fim de semana. Ele lotava o círculo, né? Porque eu tinha audiência. Aí eu comecei a descobrir o meu círculo. Isso na trairi? Na trairi. Com um detalhe. No começo, eu comecei a cantar... E hoje faz parte do se chama Tropical de Comunicação. É, da Tropical, né? Exatamente. Quando eu comecei a cantar nos círculos, eu enfrentei uma dificuldade no início, porque mesmo assim eu ainda tava me adaptando a um novo estilo. Aí eu queria cantar Roberto Carlos, não sei o que. Quando eu começava a cantar músicas que não eram minhas, aí o pessoal do círculo começava a ir embora. Eu terminava cantando pra quatro pessoas. Qual era o seu sucesso na época? Era Onde é que ela está, eu não sei pra onde ela foi. Vendeu 1.680 cópias. Foi a minha redescoberta e a descoberta da música. 79, 80? 81, esse comparto. E aí você se aproximou muito de Carlos Alberto, né? Muito. Ficamos amigos durante muito tempo. Inclusive ele dizia que eu era o filho mais velho dele. Você não foi jurado no programa dele, não? Como? Na televisão? Não, eu cheguei a cantar no programa porque quando Carlos Alberto criou a TV em 85, eu já tinha conseguido um sucesso. Segura aí, Fernando. Segura aí que a gente vai chamar o intervalo e na volta a gente vai saber de Fernando como surgiu Garotinha. Estamos de volta conversando com o Fernando Luiz no Caracara com o BG desta semana. Fernando, a gente foi para o intervalo falando do início dos anos 80. Você é novo ainda, com 30 anos e dá 31 anos, sabe? É verdade. Mas já tendo uma experiência de sucesso e de trauma no Rio de Janeiro. Voltou para cá, foi ser líder da audiência FM, começou a tocar pelo interior do estado. E quando é que o sucesso chega? Veja bem, quando eu voltei, a FM existia, mas eu fui trabalhar na rádio Trairi, certo? Eu voltei com a promessa de gravar, mas infelizmente o contrato com a RG não deu certo, através de Carlos Alberto. O disco que eu vendi, onde ela está, vendeu relativamente bem, mas Miguel, próprio dos Feveres, que tinha garantido que me contrataria para gravar uma LP, também me dispensou e eu fiquei na rádio trabalhando para sobreviver, gravando, fazendo show no circo. Você já era pai, né? Eu já tinha meu filho mais velho, Stepherson, né? Que tinha na época seis anos, e Fernanda que tinha um ano. Fernanda nasceu no Rio, na verdade, só que passou a vida dela toda aqui. Pois bem, um dia, um ano depois que eu gravei o Compacto, um divulgador da gravação de Carlos Santos, quero você, quero você, quero você... Carlos Santos, que é um dos grandes compositores do Nordeste. É verdade, inclusive o movimento estava surgindo nessa época, esse tipo de... Que é o brega... Forró brega. Aí um produtor, o diretor artístico dele, ouviu o meu Compacto, gostou, entendeu? Aí o Tom de Souza, que era um discotecário, mostrou para ele o Compacto, escuta essa música aqui, ele tinha vindo visitar meu programa para divulgar o disco de Carlos Santos. Quando ele ouviu, gostou, ele disse, rapaz, esse rapaz não quer gravar uma LP, não, eu já tinha desistido da música, mas eu terminei gravando uma LP, por quê? Porque Luiz Carlos Magno, saudoso Luiz Carlos Magno, tinha um contrato para gravar uma LP na gravação, mas só queria gravar no Rio, e a gravação não permitia que ninguém gravasse no Rio. E era caríssimo gravar. Era, era, não, tem que gravar em Belém. E Alip Martins, meu amigo Alip Martins, que Deus o tenha em bom lugar, já tinha ganho dinheiro da produção, e então eu fui substituir Carlos Magno, fui para Belém, peguei o ônibus, já tinha feito Garotinha, foi numa noite linda, por fazer. Qual foi a inspiração de Garotinha? A inspiração de Garotinha, voltei 20 anos na época, porque quando o Pitimbu era só mato, eu fui a um piquenique com alguns amigos, com as namoradas, né, e durante o dia eu passei numa casa e vi uma garota na janela, e achei ela muito linda, e me inspirei, e depois eu me lembrei dessa música, e fiz essa letra sem pressão. E a letra começou como de Garotinha? É, foi numa noite linda, eu me lembro ainda, no interior. Mas depois eu trouxe a situação do sítio, do mato, para a cidade, para a casinha, tudo. Vou fazer aqui um pequeno parênteses, tudo que aconteceu na música, a letra da música, que eu fiz em 84, se tornou realidade num show que eu fiz em 86, quando eu conheci minha esposa, eu estava cantando na campanha política, e ela estava lá vendo o meu show, e veio, eu era divorciado, era casado e ela só tinha 14 anos, ela veio, se aproximou, surgiu uma história de amor que não dá tempo de contar, mas é muito linda, e depois que eu me divorcii, eu reencontrei. Então, tudo que a música diz, aconteceu... Quer dizer, você era casado, ela era sua fã, você a conheceu, e quando você se separou, você reencontrou ela. Reencontrei. Então, veja bem, foi uma noite linda. E ela na época tinha apenas 14 anos. Eu me lembro ainda no interior, fui naquela casinha, no meio de tanta gente, e ela era diferente, num comício, tudo. A música foi profética, mas a primeira imagem da música do interior, quando eu fiz Garotinha, sem pretensão de gravar, remeteu a uma lembrança que eu tinha tido de muitos anos atrás. E a música tinha duas partes, né? Eu me lembro ainda, nem lembro, então a Lipe disse, não, tira essa segunda parte, a música é muito grande. Resultado. Amigo, eu gravei, fui pra Belém, gravei esse disco em dois dias, entendeu? Voltei pra Natal. Sozinho, a banda lá. Eles de lá, Manoel Cordeiro, que é uma fériga, até o Permogame aí, produzindo recentemente o Fafá de Belém, e eu gravei esse disco, e quando eu quero dizer, ele vai pra Belém pra gravar uma LP, eu não acreditei, mas eu fui, e a música depois se tornou um sucesso, só tem três músicas desse primeiro LP, que são minhas. Só pra resumir rapidamente, o que acontece é que eu fui pra lá, gravei a música em dois dias, vim pra cá, eu não tinha como dinheiro pra fazer a capa do disco, e eles também não pagavam a capa, o artista tinha que pagar. Eu aproveitei um cromo, antigamente era cromo, né? Que eu tinha usado há dois anos antes, na Odeon, que não prestaram pra capa de um disco, levei aquele cromo, eles fizeram a capa, você pode ver que a capa de garotinha é cheia de poros, com defeito, e em vinte dias o disco vendeu nove mil cópias. Nove mil cópias? Em vinte dias. Foi lançado em Belém primeiro? Foi lançado em Belém. E veio fazendo sucesso lá pra cá? É, porque a gravação tinha divulgador em todo o Nordeste, né? Aí eu fui lá, gravei o disco, eles lançaram, e começou a estourar em Fortaleza e em Belém. Me diga uma coisa, você ganhou muito dinheiro, não ganhou... Olha, veja bem, o artista no Brasil não ganha muito dinheiro, principalmente na... É como jogador de futebol, né? Naquela época, principalmente regional. Mas pra o que eu tinha passado, foi o mesmo que eu tinha entrado na loteria. Você construiu algum patrimônio com esse dinheiro? Construí um pequeno patrimônio, certo? Comprei uma casa num bairro bom, comprei alguns terrenos, investi numa empresa. E depois que eu me divorciei, é um detalhe que conta no meu livro, eu não posso entrar em detalhes aqui, eu tive que recomeçar do zero porque perdi tudo, deixei tudo pra mim, ex-mulher, tudo o pouco que eu tinha, mas me reciclei e reiniciei tudo de novo a partir de 1989, 90... Você recebe direitos de Garotinha? Muito pouco. Cai alguma coisa na conta? Ainda caiu por alguns anos. A Garotinha teve... Alguém regravou? Teve 17 regravações, a Garotinha. Algum de sucesso? Sandro Becker gravou, Natinho da Ginga regravou, a banda Zanzibar gravou... Alguém no exterior? No exterior, não. No exterior, eu cantei Garotinha num evento em Miami com Fernanda. Quando eles ouviram, que foram fazer uma matéria com Fernanda, souberam que era o pai dela, eu fui lá, cantei com várias pessoas. Mas o interessante é que a música, pela dificuldade que eu passei antes... Fernanda, Fernanda, pra quem tá assistindo aqui, Fernanda que ele fala, Fernanda, é Fernanda Tavares. Pois é, ela foi pra Miami e os caras me ouviram lá, ah, seu pai, quiseram que eu fosse... E cara, eu fui lá e eu cantei Garotinha. Mas enfim, você estourou no Nordeste. Estourei. Teve status que você ficou em primeiro lugar um bom tempo com Garotinha. Muito, muito, viajei muito pro Norte, Nordeste inteiro. Depois que esse sucesso passou... É, porque tudo passa, né? Eu programei meu sucesso pra 10 anos, durou 6 anos. Como eu divorciei e depois desse meu divórcio eu saí e reiniciei minha vida do zero, eu reconstruí minha vida graças ao meu nome como artista e ao fato de eu me reciclar, entendeu? Fazer televisão. Mas você sempre foi muito boa praça, Fernanda. É. Então fala bem de você, você é um cara bacana. Graças a Deus. Por quê? Porque o sucesso não é tudo na vida. Qual é o seu maior orgulho? É esse projeto que você tem há muitos anos de caça-talento, de descobrir novos talentos ou o sucesso comum? Não. O meu maior orgulho é querer, sem demagogia, porque minha vida mostra isso, é querer fazer alguma coisa, digamos assim, que me dê satisfação pessoal e sirva de exemplo pros meus filhos. Entendeu? O exemplo bom pros filhos não pode ser através de dinheiro, de orientação, entendeu? Agora, o que eu ganho, por exemplo, mesmo que seja disproporcional ao que eu mereço, eu penso assim, se me trouxer satisfação pessoal, é a maior riqueza do mundo. Por isso que eu reconstruí minha vida. Então eu já tenho o meu programa de televisão, viajo para o interior, faço show em outros estados dentro do que eu acho conveniente, não é pretensão nenhuma, mas eu já estou com 66 anos, né? Então eu posso me dar esse luxo. Então eu sou uma pessoa absolutamente realizada. E eu não seria realizado se eu fosse só sucesso. Aí vamos lá. Passou esses anos todo sucesso, você voltou para a FM. Aí veio, passou na Rádio Cidade. Carlos Alberto me convidou quando fundou a FM 95. Na 95 FM. Eu fui um dos fundadores. Fui para a Rádio Cidade. Veio ser líder de audiência. Total, era arrebentável. Depois eu fui para a Rádio Cidade com meu amigo Arudo, né? Que me deu, assim, muita alegria por ele acreditar em mim. Depois eu fui para a Rádio Potim. Eu gostando de rádio. Que teve um tempo que eu passei oito meses trabalhando, não, indo toda semana para a Rádio Serrana de Araruna só para fazer um programa de duas horas. Eu ia e voltava, porque eu amo rádio. Então, rádio, comunicação, música preenchem toda essa minha vida. E como foi a sensação do pai ver a filha? Você tem quatro filhos, dois de primeiro casamento e dois de segundo casamento. Mas ver a filha virar um fenômeno mundial. Uma das top models mais destacadas do mundo. Veja bem, um parêntese. Entre meu casamento, o primeiro e o segundo, eu tive um relacionamento que eu tenho mais um filho que é querido por toda a minha família, que chama-se Cássio, Cássio Felipe. Um garotão especial por lá. Você tem cinco. Tenho cinco. Veja bem, quando o Fernanda surgiu, para mim foi um alívio, uma alegria muito grande. Apesar de que no começo foi difícil administrar. Primeiro porque todas as pessoas aqui cobravam que eu ficasse como papagal de pirata dela. Eu nunca aceitei isso, né? Eu sempre tive minha história. E segundo porque eu passei muita dificuldade na época financeira e pela batalha, pela luta e ela no exterior, muito novinha e eu não podia passar para ela meus problemas. E depois tudo se juntou e realmente foi para mim uma grande satisfação. Eu fui no Jô Soares, eu fui no Marília Gabriela, fui no Mauro Júnior porque me ligaram. Eu nunca me aproveitei do sucesso dela para, digamos assim, aparecer. Mas hoje é uma grande referência. Fico muito orgulhoso porque ela é uma referência, como você sabe, no mundo todo, né? Foi na área da moda. E para mim... Sucesso dela se tornou tão grande que em nenhum momento teve medo não, Fernanda? Não, não, no caso eu não tive e ela também não porque eu sempre prezei muito pela... Olha, amigo, BG, meu amigo, meu amigo, eu digo para você o seguinte, do fundo do meu coração. Bruno, o que acontece é o seguinte, eu nunca supervalorizei as coisas imateriais. Se eu tivesse a concepção de valorizar o material, eu teria ficado louco quando minha filha fez sucesso. Nós temos apenas quatro minutos para encerrar. Me diga uma coisa que você não faria de novo nessa carreira, um momento que seja marcante, que você desiste, isso foi fundamental para isso não acontecer. E um momento que você... e um acontecimento que você não fez, que hoje você faria. Bom, o acontecimento que eu não faria, que eu já fiz na minha carreira, foi exatamente acreditar que um programa momentâneo que leva você ao ápice, como eu levei na TV Tupi, porque temos devoite, temos fama, vários artistas aqui participaram e eu até hoje fui o único em termos locais que ganhou o nível nacional. O que eu não faria era isso, ter a pretensão de achar que um sucesso imediato representa um... Subir o futuro. É, exatamente. E você perguntou a outra coisa... Isso foi um erro crasso seu, né? Foi porque eu sofri muito, por conta disso eu passei cinco anos preso numa gravadora, perdi a oportunidade de ir para a gravadora Copacabana, entendeu? Porque eu queria ficar fazendo o show para aparecer, a Chacrinha ia me levar, eu não fui. E paguei muito por isso, isso eu não faria. A outra pergunta é o que eu faria... Uma ação sua que você não fez, hoje você faria. Olha, hoje... essa já me redimiu... Um momento importante que você teve para escolher e você não deu passo decisivo. Teve isso? Não, não teve. Não teve porque, por exemplo, eu fui convidado para ir para a Europa na época da Lambada. Eu não fui e não me arrependo disso. Agora, o que eu faria se eu pudesse, se tivesse cabeça na época, era... Na época que eu fui um grande sucesso, eu teria feito todos os projetos que eu fiz depois. Quem foi o companheiro de Fernando Luiz, aquela pessoa importante na sua carreira? Teve duas pessoas que foram fundamentais, muitos amigos foram fundamentais. Eu vou citar os três aqui, em áreas completamente distintas. Um foi meu amigo Daniel, que me levou para o Rio de Janeiro para dormir num sofá-cama com ele, porque eu não tinha espaço na casa de uma pessoa que ele já morava de favor. O outro foi a Cis de Paula, que me ensinou muito de rádio, né? E a figura que eu não posso esquecer jamais é a João de Orestes, que me deu a primeira oportunidade, eu vindo do interior, me levou para o conjunto dele. Eu espero que os outros amigos aqui, por favor, não fiquem chateados, porque eu devo muita coisa a muita gente. Você ficou muito ligado a Carlos Alberto, a Giliardo, aquela geração de muspoteguares que estouraram pelo Brasil. Mantenho essas relações hoje com o Giliardo, por exemplo? Mantenho, mantenho. Eu converso com o Sabiato, com o Sabiato, a intimidade, com frequência. Estive na casa dele algum tempo atrás com ele, com o Silvinho. Na época ele era sucesso e ainda não era. É uma figura doce, Giliardo, um cara excepcional, né? Com o Carlos Alexandre tive não muita intimidade, porque eu não tive tempo, mas também me encontrava com ele no Rio, em São Paulo, entendeu? Comer uma feijoada na casa dele, servido com um prato de porcelana. Tenho, graças a Deus. Olha, meus amigos que nos assistem, nós conversamos literalmente com o pai da garotinha, seja da música e seja da Fernanda Tavares. Fernando, obrigado. Bruno, obrigado e até a próxima. Fique com Deus. Até a próxima semana, meus amigos, com o Cara a Cara com o BG.